É paixão demais, Naldinho e Léo Rios Tô sofrendo, parceiro! Canta, Léo Rios Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Tiaquinho Divulgações Vou sair por aí e andar Vou gritar que sou livre Canta, Naldinho! E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Corante eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Corante eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém